...feira em busca da vaga para as quartas de final, em Montevidéu empate por 0x0. Nesta segunda, treino na Arena Corinthians, local da partida. Flávio Ortega acompanhou. Tudo o que Tite e seu auxiliar querem para a quarta-feira é uma vitória tranquila, sem sustos. Opa! Ainda bem que ele levou na esportiva. Foi um verdadeiro banho que animou o treinamento. Mas as risadas terminaram aqui, porque depois o assunto foi sério. Sempre procura ficar focado e concentrado na partida. Esperamos o apoio do torcedor, que eles venham sabendo que vai ser um jogo difícil, competitivo. Às vezes até vai deixar a técnica de lado para competir um pouco mais. E precisamos da ajuda dele, do apoio deles, como eles sempre fizeram aqui dentro de casa. Tite usou o final de semana inteiro para acelerar a recuperação de Giovanni Augusto. Deu certo! Depois de um aquecimento caprichado, a grande notícia para a Fiel foi confirmada. Giovanni Augusto, duas semanas antes do previsto, está de volta ao time titular. Nossa, me perdeu a todos mesmo. Então eu peguei de surpresa lá, me pegaram de surpresa. Quando eu vi, ele já estava com a gente no campo. Então é mérito de toda a parte médica, que recuperou a parte física, que está dando condição para ele entrar em campo. E do jogador, que demonstrou vontade e empenho para poder nos ajudar. O Corinthians mudou a programação. Tite trouxe o treino aqui para a arena, para melhor adaptar os jogadores no momento da finalização com o gramado. Tudo isso para quem sabe, quarta-feira contra o Nacional pela Libertadores, a bola entrar com mais facilidade. Não temos uma grama parecida com essa lá no CT. E às vezes a movimentação, o encaixe para você bater na bola é um pouco diferente. Aqui a gente sabe que é um pouco escorregadio. Nós mesmos pedimos para treinar aqui, para dar uma ajustada e uma calibrada. O adiamento da divulgação da contraprova do Diago para o próximo dia 5, permite a escalação de um zagueiro contra o Nacional. Com isso, força máxima diante dos uruguaios.